Pessoal, esse canal é uma tentativa de você conhecer o meu trabalho lá na Twitch Fica ligado, porque a gente se esforça muito pra que o conteúdo de lá chegue aqui Porque eu não sou youtuber, eu sou streamer E a gente produz muito conteúdo lá, tem lives todos os dias Pra que a gente possa sempre estar falando de tudo que sai no K-pop Fica ligado na Twitch, assina o nosso canal aqui no YouTube Pô, o Station do Tem, né? Eu sei que muita gente acaba cagando pros stations Mas cara, depois de o Mark ter lançado uma música Que é simplesmente uma das minhas músicas mais ouvidas do ano E era um Station Eu dificilmente irei ignorar um Station aqui Depois do Mark a gente teve um do JR1 E eu não sei se eu deixei algum passar Se eu ignorei algum Station Mas o Tem é um dos membros da NCT que eu menos conheço Eu tô curioso pra ver mais algumas coisas dele, né? Ele é um dos caras fodas da dança aí Esse não é um dos meus primeiros contatos Mas é uma das primeiras vezes que eu prendo minha atenção pra ele, sabe? Então eu tô curioso do que a gente vai receber aqui Eu não vi muitos teasers Eu não sei muito bem o que esperar Tchau! Baby, ten cenas, ten cenas Ramia apa- sparked your devotion It's a bad romance Got my body, rocking in slow motion But I can't come broken on the time Hanging on the tê Rand Tem muita qualidade em tudo que a SM faz, né? Tchau, tchau. Ela tá de armadura. E que bonito, né? A voz dele combinou muito com essa música. Não tenho viva a voz do Tem na minha mente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bem legal mesmo Ah sim, eu tô fazendo minha playlist de sexy Eu entrei nesse mundo Eu estou criando aqui minha playlist de sexy E eu fico assim sem saber o que O que colocar nela Mas eu vou ouvindo algumas músicas assim E aí eu vou colocando, tá ligado? De pouquinho em pouquinho De pouquinho em pouquinho eu vou formando minha playlist Tá ligado? Irmão, deixa um like, se inscreve no canal Isso me ajuda muito E aí